O programa Mais Médicos foi relançado com a meta de atender 96 milhões de brasileiros e fortalecer a atenção primária no país. Com 15 mil novas vagas abertas para este ano, o programa Mais Médicos volta a atender todo o país, especialmente nas áreas de extrema pobreza do Brasil. Somente quem mora na periferia das grandes cidades, somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência de um médico. Das vagas previstas para 2023, 5 mil serão abertas por meio de edital já neste mês. As outras 10 mil são para o segundo semestre. Somando aos médicos que já estão atuando, serão 28 mil profissionais trabalhando até o fim do ano. Podem participar do Mais Médicos profissionais brasileiros e intercambistas, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que vão continuar atuando com o registro do Ministério da Saúde. Mas os médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência na seleção. E o programa também quer atrair os profissionais formados com apoio do governo federal. Os beneficiados pelo financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES, que participarem do Mais Médicos poderão receber incentivos, o que ajudará no pagamento da dívida. O objetivo é cuidar de mais de 96 milhões de brasileiros e garantir atendimento médico na atenção primária. Hoje, existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. O investimento por parte do governo federal neste ano será de 712 milhões de reais. O Mais Médicos também é uma ferramenta de formação e especialização de profissionais. Mais de 40 universidades públicas vão participar do processo. Nada o MEC vai fazer sem tiver uma estratégia afinada, discutida, dialogada com o Ministério da Saúde deste país. O MEC vai fazer com o Ministério da Saúde da Saúde da Saúde.